Fala galera, professor Vanilcio Oliveira, sou educador físico na modalidade de futebol. Na aula de hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês uma aula de jogos adaptados, tá? Prestem atenção e vamos lá para o vídeo. Galera, o jogo que eu vou estar apresentando para vocês aqui hoje é um jogo que a gente chama de quem faz mais ou jogo das embaixadinhas. É muito simples de estar fazendo. A maioria aí já sabe como funciona, mas eu vou estar aqui explicando para vocês. Basicamente é, você vai fazer embaixadinhas, tá? Seja com a perna, com as duas, enfim. E a ideia é quem faz mais embaixadinhas, tá? Então geralmente joga de dois, três ou mais jogadores ali e a gente vai fazer. Quem deixar cair para a contagem, tá? Isso você pode fazer por tempo ou pode fazer por quantidade. Geralmente a gente faz o jogo por quantidade de embaixadinhas. Ah, eu fiz 30, eu fiz 40, eu fiz mais. E quem tiver um número maior de embaixadinhas é o vencedor, tá? Então quanto mais embaixadinhas você fizer, mais pontuação você vai ter nesse jogo. Eu estou apresentando aqui para vocês como fica a execução desse jogo. Eu estou apresentando aqui para vocês. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continue aí nos acompanhando, tá? Na página Secretaria Esporte e Lazer de Lorena. Também pelo Instagram e siga aí também o meu canal, beleza? Tamo junto e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho